Música Tem que deixar bem claro que isso aqui é apenas um trabalho artístico, tá? Isso aqui não tem nada a ver com a pessoa gostar ou não de armas. Isso aqui é simplesmente um modelo. Então, para aquelas pessoas que são mais, digamos, mais conservadoras nesse ponto, tá? Isso aqui é somente um desenho. Não tem nada a ver com apologia à arma ou outra coisa do tipo, tá? Não estou ensinando a fabricar. Isso aqui é um modelo 3D. Não mostra como é feita a parte interna. Isso aqui que eu preciso que vocês entendam. Somente a parte da modelagem. Prosseguindo aqui. Vocês vão notar que agora o gatilho já está bem melhor. Vamos terminar essa parte aqui, ok? É um trabalho um pouco minucioso. Como vocês podem ver, é um trabalho que exige bastante empenho e tempo. Já que nós temos que fazer algumas coisas aqui que demoram. Como vocês podem ver, nós vamos catando as pequenas partes. Mas aqui já dá para perceber que é um resultado satisfatório. Nós temos um modelo aqui que é bem interessante. Continuando aqui. O gatilho, como vocês podem ver, nessa parte aqui eu vou reforçar ele um pouco. Aqui também. Podemos já visualizar ele. Só que ainda faltam alguns recortes. Estou usando a ferramenta Shift Loop aqui do Graphic Modeling. Porque é uma ferramenta que agiliza um pouco a coisa. Mais rápida. Aqui já dá para a gente poder perceber melhor. Próximo passo. Aplicamos a ferramenta aqui, Symmetry. A simetria é para criar o lado que nós não modelamos. Então nós não modelamos esse centro aqui do outro lado. Então nós vamos ativar a simetria agora. Vamos lá na ferramenta Modify List. Symmetry. Escolhemos o eixo. No nosso caso aqui o eixo Z. Temos o eixo já aplicado. Em seguida. Eu sei que eu já tenho que reforçar essa borda aqui. Já que a mesma, ela ainda não está reforçada. Enquanto se eu precisar aplicar o Turbo Smooth, ela vai dar problema. Então como vocês podem ver, a gente já tem que meio que prever aqui algumas coisas. Aqui nesse caso. Eu vou fazer o recorte manualmente. para poder ter uma precisão maior aqui. Mas vocês vão notar que não é nada difícil. Vamos recortar aqui até a parte mais baixa do nosso modelo. E aqui nós podemos finalizar o nosso recorte. Ok. Agora aplicamos a simetria. Continuando aqui. Aplicamos a ferramenta Shell. Eu já vou aplicar aqui o modificador, aliás, Shell. O modificador Shell, ele vai adicionar essa segunda malha para a gente. Conforme nós já sabemos bem. E na sequência, aplicamos o Turbo Smooth. O Turbo Smooth, ele vai suavizar e vai mostrar aqui o resultado. Notem que a borda do nosso Shell, ela não está perfeita. E aqui nós temos um pequeno erro na malha também. Vocês vão notar que aqui tem uma divisão aqui, que não está legal. Então, aqui tem algum problema acontecendo. Eu volto no meu objeto e vejo que aqui nós temos um pontinho de vertex perdido. Então, removo ele. Aqui também, removo ele. Aplico a ferramenta Turbo Smooth. Agora sim. Aparentemente, tudo ok. E agora temos que reforçar essas bordas. Então, para a gente poder reforçar essas bordas, aqui falta um reforço. Ferramenta Shift Loop. E aqui também falta o reforço. Ok. Mais uma vez. Ferramenta Shell Turbo Smooth. Perfeito. Veja que aqui já melhorou bastante. Ferramenta Shell aqui, nesse caso, ela está criando um efeito um pouco distorcido do que eu gostaria. Mas eu posso consertar isso aqui através de um Edit Poly. Então, eu vou dar aqui um Edit Poly. Selecionamos aqui essa borda. Se eu der um duplo clique aqui, ela vai selecionar a borda por completo. Aqui também. E agora, manualmente, eu vou reduzir a escala aqui. Vou reduzir a escala. E assim, essa peça, ela vai receber esse efeito de fechamento aqui em cima. Ela vai reduzir um pouquinho, mas vai receber um efeito de fechamento. Ainda no Edit Poly, vou dar aqui um Ring, um Connect. O Ring, ele vai contornar toda a nossa ferramenta aqui. Um Connect com valor 2. E o Pint aqui, aproximando da borda. Aqui também, eu vejo aqui um pequeno probleminha. Essa Edge aqui está muito próxima. Vou afastar ela. Dos dois lados aqui, ela está próxima. Vou afastar. Perfeito. Aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez. E vejam que agora sim. Ficou bem interessante essa parte aqui. Está bem suave. Ok. Nosso modelo está quase pronto. Vamos visualizar aqui o nosso resultado. Voltamos naquela peça anterior, aquela peça inicial. E aqui eu vou fazer aqui um recurso também. Vou isolar esse objeto, primeiramente. Damos um Ring, um Connect. Connect aqui próximo ao centro. E eu tenho que observar agora a minha referência. Porque a referência, ela vai mostrar melhor o que nós temos que fazer aqui. Então, veja que o acionador aqui nada mais é do que uma peça triangular com um cilindro saindo. Nessa peça triangular, nós vamos lá no 3ds Max. Eu vou fazer aqui esse mesmo formato. Então, eu já dei o meu Connect. Agora eu venho aqui nessa parte aqui de cima. E aplico um X-Tools. Só que eu quero fazer isso aqui um pouco mais à frente. Eu quero fazer isso, porque depois que aplicamos o Shell, nosso modelo vai criar uma segunda malha. Então, eu enxergo que eu tenho que fazer isso acima aqui do Shell. Primeiro eu vou selecionar aqui, essas partes aqui. Acredito que até aqui esteja interessante. Aplico um Extrude. Aplicamos aqui um Extrude. Deixado até nesse ponto. Agora nós vamos utilizar aqui um recorte para poder fazer aquele efeito ali retinho. Como vocês podem ver. Aqui do lado também nós temos uma extrusão. Então, isso eu não tinha visto. Vou dar um Ctrl Z. Vou fazer essa extrusão também. Fazemos aqui um Extrude. Mais um Extrude aqui. Mais um. Ok. Tiramos parte da seleção. Vou fazer aqui mais um Extrude. Vamos observar lá a nossa imagem. Aqui não precisa ir tão longe. Está bem próximo aqui. Nessa parte de baixo, eu vou fazer aqui meio que uma retificação. Então, vamos voltar aqui na nossa imagem. E eu quero fazer aqui uma reta. Então, vamos fazer aqui a redução manual. Se vocês quiserem utilizar aqui como cópia, vocês podem utilizar até uma linha. Só criar aqui uma linha reta. E aí, com essa linha, vocês podem utilizar ela como gabarito. Só para vocês notarem melhor. Vejam que a linha, elas ajudam a alinhar perfeitamente aqui o modelo. Ok. Mais uma vez, aplico o Turbo Smooth. Perfeito. Agora, eu volto nesse objeto aqui no modo editável. O modo editável dele. Vamos lá na Edge. Damos um Ring. Connect. Fazemos aqui a conexão cruzada. Então, lá na vista Front. Vou selecionar aqui cruzado esses pontinhos. Damos um Connect. Aqui também cruzamos. Damos um novo Connect. No centro, aplicamos um Extrude. o valor Width somente. O valor Width, como vocês viram, ele vai criar mais uma vez o formato de extração cilíndrica, onde nós extraímos um cilindro do nosso objeto. E aqui vocês vão notar que o nosso cilindro praticamente está pronto. Aqui é só selecionar esse polígono e aplicar um Inset, reforçando aqui a borda do cilindro. E nesse mesmo cilindro aqui eu vou aplicar um Extrude. Um Extrude aqui ele vai fazer o final desse cilindro. Para reforçar o mesmo aqui eu vou aplicar mais um Inset. Inset pequeno. E aplicamos um Turbo Smooth. Vejam aí que a peça foi criada. Podemos visualizar agora todo o nosso objeto. E observe que a peça, em relação a nossa referência, ela ficou até menor um pouquinho. Então, ou eu posso aqui reduzir essa parte de cima ou eu posso aumentar essa peça. Tanto faz aqui para mim, no caso. Então, eu vou voltar aqui na vista lateral. O botão Front, ou o botão F. Eu vou tentar aumentar essa peça aqui. Para vocês verem como vai funcionar. Então, primeiro, eu vou aumentar o tamanho dela e reposicioná-la. Aqui vocês viram que ficou faltando uma seleção. Vou reposicioná-la aqui. Manualmente mesmo. Ok. E depois eu posso voltar aqui abaixo. Como vocês viram. E podemos fazer aqui a retificação. A retificação vocês podem usar também uma linha aí qualquer. Neste caso aqui eu vou fazer manualmente. Então, vamos posicionar tudo aqui no local. Vejam que agora sim. Agora está acompanhando. Voltamos a visualizar lá na perspectiva. Então, eu aplico o Tube Smooth. E vejam que não foi nada difícil aqui. É bem tranquilo de se fazer. Ainda no Edit Poly, eu vou selecionar aqui esses pontinhos. Vamos trabalhar aqui a seleção através do Ground. E vou aumentar a distância aqui. Para poder acompanhar aqui essa parte. Então, vejam que perfeitamente temos o acionador. Para finalizar, nós temos essa trava. A trava é a parte, entre aspas, mais fácil. Então, a trava ela teria que passar nessa peça aqui. Nas duas peças, na verdade. E tem um desenho também ali embaixo ali que acabou que não foi feito. Mas tem um desenho básico ali embaixo ali. Mas enfim. Aqui eu acho que vai mostrar para vocês mais claro. Então, primeiro eu vou fazer essa trava. Essa trava nós vamos fazer com o objeto Helix. Nós temos aqui no painel Create, Shape e Helix. Vou criar uma Helix aqui, mais ou menos do tamanho do nosso acionador. Então, vejam que a Helix aqui foi criada mais ou menos do tamanho. Não precisa ser perfeita, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos habilitar Enable Render, Enable Viewport. Números de voltas. Eu vou colocar aqui duas voltas. Vou reduzir a altura. E aqui eu vou colocar uma volta agora. Vamos reduzir a altura mais uma vez. Vamos colocar uma volta em meia. Agora sim. Uma volta em meia ou 1,8 aqui para poder fazer um objeto mais definido. E aqui seria a nossa travinha do acionador. Vou colocá-la aqui do lado. Como vocês podem ver aí, o 3ds Max é um programa bem completo nessa questão de objetos, né? De gerar objetos. E agora para poder finalizar, nós vamos pegar aquela travinha ali, tá? Então a travinha para a gente poder pegar esse objeto aqui, para poder travar ali do lado. Nós vamos utilizar aqui um próprio Shape Line. Então eu vou vir aqui no painel, na vista top, aliás. Então eu vou vir na vista top agora para poder mostrar para vocês. E vamos fazer aqui uma linha. Meio que indo e voltando, certo? Essa linha aqui, vou isolar ela. Vamos tirar aqui o Enabling Render. Vou recortar essa linha aqui através de um Divide. Damos aqui um pequeno Divide nessa parte. Subimos aqui. Vou afastar essas duas. Criando esse efeito. E aqui nós vamos somente aplicar um Fillet em seguida. Então primeiro eu tenho que isolar essa parte. Mais uma vez aqui o Divide vai nos ajudar. Vamos visualizar a nossa cena. Então aqui mais ou menos. Vou parar aqui nesse pontinho. Aqui também vou deixar mais ou menos aqui nesse ponto. Aqui eu vou aumentar a distância. E vou aplicar um Fillet aqui. Então aplicamos o Fillet. O Fillet, como vocês sabem bem, ele arredonda aqui as pontas do nosso objeto. Aqui nessa parte do acionador, nós vamos fazer aqui com o BZE. Vai ficar mais suave. Aqui eu vou filetar também. Através da ferramenta Fillet. E visualizamos esse objeto aqui através do Enable em Render e Enable em Viewport. É só posicionar no local correto. Reduzir um pouquinho o tamanho. Aqui eu vou puxar ele um pouquinho para fora. E depois nós teríamos que modelar aqui um buraquinho nessa superfície. E vai ficar a critério de vocês aí. Eu não vou continuar essa parte porque eu já fui bem detalhista ali. Já ensinei para vocês como fazer o formato ali de extração de malha cilíndrica. Eu vou deixar essa tarefa para vocês. Vou pedir para vocês, quem concluir isso, poste lá na nossa rede social. Está no Facebook. Mostra que você é um aluno aplicado e conseguiu fazer aqui um buraquinho nessas duas peças aqui. Para poder passar. Essa parte de baixo aqui desse acionador, ela também é sólida. Eu propus aqui essa parte aberta. Mas vocês podem voltar aqui no Edit Poly, por exemplo. Selecionar aqui essas partes e uni-las. Então, deixa eu só isolar aqui para vocês. Para ficar melhor de entender. Vocês podem vir aqui e unir essas duas partes aqui, por exemplo. Para poder fazer um objeto sólido. Aqui, para poder ficar mais fácil de entender. Vejam aí que dá para se unir perfeitamente. Só que isso aqui eu vou deixar para vocês fazerem. Vou deixar aí como, digamos que uma tarefa para casa. Nesse objeto aqui também eu percebo que esse polígono, só corrigindo aqui, ficou com cinco lados. Isso aqui é meio que não pode. Não pode acontecer nos nossos modelos. Então, eu vou voltar lá no Edit Poly básico. Vou selecionar aqui, essa lateral. Damos um Connect. E agora eu conecto esses dois objetos aqui. E agora sim, nosso modelo está perfeitamente criado aí. Como eu falei para vocês, esse finalzinho aqui. Vamos ativar o nosso Slice Plane. Vou girar ele mais ou menos aqui 90 graus. Não precisa ser 90 graus certinho. Pode ser um grau um pouquinho inclinado. Damos um Slice. O meu Max acabou dando uma travada aqui. Mas eu consegui resetar rapidinho para vocês. E acabou só voltando essa parte aqui. Da conexão que eu fiz para vocês. Então, eu vou mostrar aqui agora como fazer essa conexão. Então, nós já temos aqui até essa modelagem aqui do Edit Poly. Eu vou continuar aqui nessa modelagem do Edit Poly. Eu vou fazer novamente aqui a conexão para vocês entenderem como que vai funcionar. Primeiro, eu vou isolar os meus dois objetos aqui. Eu vou isolar essa parte. E essa parte aqui também. Vamos fazer a seleção aqui manualmente. Fazemos a seleção. Vou executar um Ground. Vai selecionar até a borda. E na vista Front, de novo, executo a mesma coisa aqui. Passo, tiro essa seleção, na verdade, aqui. Excedente. Em seguida, aplicamos Bridge. Para poder unir essas pontas aqui. E aplicamos o Turbo Smooth. E vejam que agora sim, ficou certinho. Ainda nesse Edit Poly, nós podemos voltar aqui. Selecionar essas Edds. Vamos selecionar essas Edds aqui. Damos um Ring. Um Connect com valor 3 aqui. 3 segmentos. E o Pint bem próximo da borda. E aqui executamos o Turbo Smooth. E agora sim. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Uma videoaula feita com muito carinho aí para vocês. E eu gostaria de pedir vocês, tá? Fazer um convite para vocês participarem da nossa rede social, o Facebook. Lá nós temos um número de acompanhantes, de pessoas que nos acompanham no Facebook. Porém, ainda é um número muito baixo em relação à quantidade de pessoas que nos acompanham aqui no YouTube. Então, eu quero fazer esse convite para você que ainda não curtiu a nossa fanpage. Vá lá no facebook.com.br gfxtotal. E lá nós sempre vamos nos comunicar, tá? Nós vamos trocar muitas ideias. E vamos aprender muitas coisas novas também. Então, eu deixo um enorme abraço a todos. E aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site gfxtotal. E aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site gfxtotal.